Quem curte aí o canal Équaroca, vocês bem-vindos de uma vez, né, nessa aventura aqui. Tchau, tchau. E aí Tô achando pra fazer isso aqui, o Morro da Uca, né, aqui no Rio de Janeiro. Essa parte que eu tô aqui, você acessa pela trilha Pau de Portinho, né, e aqui você chega aqui em cima, vê esse espetáculo aqui, né, da cidade do Rio de Janeiro. Espero que todo mundo aí curta aí o vídeo, compartilhe se gostar. Muito obrigado. Se for descer meu trilha de volta, né. Lá você vê a segunda montanha, né, do Pão de Açúcar. Aqui mais uma vez que eu estou mostrando pra vocês aqui, o canal Eco Maroc, né, espetáculo aqui do Rio de Janeiro, do Alfa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí As informações que tem, né E aí E aí E aí E aí E aí Essa trilha que eu fiz hoje aqui, né Eu tô vendo aqui o espetáculo aí E aí Essa trilha que eu fiz hoje aqui, eu estou vendo aqui o espetáculo aí, é gratuito tá, só precisa de exposição para você chegar aqui Aqui é muito legal mesmo, não é? Vê toda a enceada de Botanque